No vídeo de hoje eu criei uma transformação totalmente arriscada no Dragon Block C Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Eu tava jogando aqui o meu Dragon Block C até que eu tive a brilhante ideia de criar uma transformação Mas pra isso eu precisaria de muito TP Então eu passei um time inteirinho da minha vida jogando o Dragon Block C Só treinando na sala do tempo pra conseguir muito TP E esse daqui foi o resultado Mas eu consegui 11 milhões de TP Mas mesmo assim isso não é o necessário Com esse meu TP eu vou upar 100 em mente Na real eu vou upar 200 pra deixar com 1000 E eu preciso desbloquear aqui mais algumas vezes E eu consegui upar essa habilidade pro level 3 E agora eu consigo elevar o meu Ki até 65% Mas mesmo assim isso não é o suficiente Eu tenho que deixar no mínimo com 70% E pra upar mais uma vez eu preciso de 4 milhões de TP E eu não tenho isso Volta mais 1 milhão de TP Então hoje eu tenho alguns objetivos Conseguir muito TP Liberar 70% do meu Ki Desbloquear o Super Saiyajin 2 E conseguir distribuir bem o meu TP Pro meu corpo aguentar essa transformação Atualmente eu consigo virar o Super Saiyajin 1 lendário Mas eu não consigo ativar o meu Kaioken Ele sempre falha porque o meu corpo não aguenta Como você pode ver eu já tô muito machucado E minha transformação já saiu E eu fico com 3 minutos de fraqueza Então hoje eu quero corrigir isso A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o modo história Pra conseguir um pouquinho de TP Como eu derrotei o Frieza eu tenho mais algum TP pra receber Então vamos pegar meu TP Bom como é só os soldados Eu não vou me transformar em um Super Saiyajin Vou tentar lutar na forma base Espero que isso não dê errado vai Nossa tem muito soldado Tá mas eu consigo lutar contra eles de bolhos Não me dá muito dano Eu vou ativar o Kaioken pra lutar contra eles Eles estão um pouco chatos Kaioken 10 vezes Tá agora vai ser muito mais fácil derrotar os soldados do Frieza Pronto foram todos O Kaioken isso daqui foi muito fácil Então bora pegar meu TP Rei Cold é enorme Frieza está mais poderoso do que antes E agora ele voltou com o seu papai Ih olá ele não aguentou e foi pedir ajuda pro papai Que frango Bom como tá ficando de noite eu não vou lutar contra o Frieza agora Até porque eu não quero virar um macaco gigante Então é melhor esperar o nascer do sol Antes de tudo eu vou pegar mais alguma semente dos deuses Até porque eu tenho direito né Opa melhor amigo Me dá uma semente dos deuses aí Mas é claro Crazy Peguei 3 sementes dos deuses E agora é só eu me preparar pra lutar contra o Frieza e o pai dele Como essa missão vai ser mais difícil Já é bom eu me transformar em um Super Saiyajin Então vamos lá Apareça Frieza Meu Deus tá Eu vou tentar derrotar o Frieza primeiro Tá o Frieza já tá apanhando muito O problema é que tá vindo ele e o pai dele cara Ai pai do Frieza O Frieza pai é forte cara Beleza consegui focar só no Frieza Agora vai ser só arrebentar ele Oxi ele sumiu Ah mentira que eu entrei na safe zone Cara eu sou muito burro sério Vai apareça de novo Tá o esquema é focar no Frieza que é mais fraco Tá no Frieza já tô conseguindo bater bastante Eu não tô entendendo nada Porque tá tudo girando Mas eu tô batendo no Frieza Nossa zero de vida Meu Deus Cara eu entrei na safe zone de novo meu Que burrice Tá eu já vi que eu não posso brincar Então vamos a sério vai No Ray Cold desde o começo Nossa ele é muito grande Olha o tamanho dele velho Nossa tô batendo muito no Ray Cold cara Só que ele não cai Ele é muito forte Opa derrotei ele Cadê o fracote que chamou o papai Vem grande Frieza Vem Frieza Grande Frieza não Porque você chamou o papai Tá Frieza no chão você vai tomar porrada tá Ai toma Frieza Já era Frieza Você vai ser derrotado Frieza Você não vai aguentar com super saiyajin cara Prontinho Frieza Salvei o planeta terra mais uma vez né meus amigos Vamos usar o TP para proteger E ao total tenho 4.350.000 de TP Eu vou pegar esse TP e upar mais uma vez isso daqui Agora eu consegui levar o meu Ki até o 70% Ou seja desse jeito eu tô muito poderoso Então meu primeiro objetivo já foi concluído Agora só falta conseguir virar um super saiyajin 2 E olha que ironia Minha missão de agora é me transformar em um super saiyajin Bom já que é isso que a missão quer Eu vou me transformar aqui em um super saiyajin 1 A habilidade de se transformar em super saiyajin sempre foi considerada nada mais que uma lenda Já que assim se manteve por mais de mil anos Mal pressentimento Kamisama parece que Keller dizia algo muito importante Fale com Kamisama Esse véio de novo quer falar comigo cara Meu Deus não aguento mais ir lá falar com ele Vamos lá então Já faz tempo ainda me lembro De tudo aquilo que passou Das palavras que nós dissemos Paz, felicidade e amor Fala meu véio o que tu quer falar comigo Isso é terrível Parece que é algo pior que o Frieza está por vir Poderia olhar uma coisa pra mim? Sim eu vou O que poderia ser? Por que Kamisama está tão assustado? Vamos esperar que não seja algo tão ruim assim Vá para Dirtstone Bom provavelmente vai ser os androides Na real provavelmente não Eu sei que vai ser os androides porque eu já assisti Dragon Ball Opa cheguei em Dirtstone hein Vamos lá próxima missão Primeiro um alienígena Agora androides E ótimo Onde esse mundo vai parar? Derrote os androides Cara eu sabia que ia ser os androides né Então vamos lá mais uma vez me transformar em Super Saiyajin 1 Que é isso que eles querem né Apareça androides Oh Dr. Gero Cara eles é bem fraquinho Eu acho que eu consigo derrotar eles Opa não é fraquinho não Olha minha vida Não é fraquinho não Meu Deus Tá eles são tudo menos fraquinho E19 Você quer vir assumir o BO Então eu vou te bater primeiro Uh Minha vida Ai Nossa minha vida Tá eles são realmente fortes Mano vai ter que ser na semente Beleza androides Você vai apanhar primeiro já que você é mais forte Uh Vai 19 Meu Deus Ele não é derrotado nunca cara Tá tem que tomar cuidado agora Ele vai tentar soltar aqui Errou Ó tem que tomar cuidado com os dois Os dois juntos é perigo Beleza Tô batendo muito Pô derrotei um Vamos lá Vamos lá Falta só você Dr. Gero Vai você é o mais fraco Tá tem que dar uma segurada aqui no Dr. Gero Meu Deus Socorro Vem aí Dr. Gero Tá já era Agora tu toma 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 Dr. Gero Caraca olha isso Ele é muito resistente Meu Deus Ele é Meu Deus Derrotei Nossa senhora Tá eu jurava que nessa luta Eu iria pro céu novamente Cara meu Deus do céu Que difícil Mas bora pegar meu TP Eu consegui um total de 2 milhões de TP Bom eu vou tentar distribuir tudo Pra ficar bem nivelado Eu vou colocar 100 STR E vou tentar deixar em 1400 de com 1500 vai E 1500 de dex Consegui deixar 1800 Desse jeito eu vou ter bastante defesa Pra me proteger Antes de fazer a próxima missão É melhor dar um pulo lá em casa Finalmente cheguei na minha casa Eu não sei se vocês lembram Mas aqui embaixo eu tenho um amigo aqui O Goku GT E ele sempre me dá a semente dos deuses Então é óbvio que eu vou pegar algumas Muito obrigado Goku GT Antes de fazer a próxima missão Eu só tenho mais alguma coisa pra fazer Então eu fui pro planeta Namek Porque lá tem muitos dinossauros E a carne de dinossauro É o melhor alimento do Dragon Block C Então eu peguei o máximo de carne possível Agora que eu já tô próximo de casa Eu posso voltar a fazer o modo história E a próxima missão é O Android número 20 fugiu E falou sobre o Android 17 e 18 Ele disse que eles eram bem mais fortes do que ele Vá para a sala do templo Pô eu vim até aqui na minha casa à toa Porque eu vou ter que voltar pra sala do templo Meu Deus Cheguei aqui na sala do templo Então bora completar mais uma missão De acordo com o Camisama Os androides estão no bioma de planície Vá para a planície Pô cara Eles tão me fazendo de palhaço né Toda hora tem que sair de um lugar e ir pro outro Bom com certeza esse bioma aqui é planície Vamos ver se eles aparecem Pô eles aparecem aqui mesmo Beleza Eu vou virar um Super Saiyan Antes de lutar contra a 18 né Porque eu não sou bobo Beleza Eu tenho que derrotar a número 18 Pô Olha aqui Ela tá bonitona cara Que isso Morte o Tchu cara Dá até dó de bater nela Bom mas ela é vilã Então eu vou bater Tá Tô combando muito ela Mas ela não vai de base Meu Deus Bom ela não tá me dando trabalho E tá de boa É derrotei Agora que eu equilibrei meus status Ficou bem mais fácil lutar Vamos pegar para proteger E agora eu tenho que derrotar o Cell Oxe Mas já Meu Deus Ah o Cell tá fraquinho Nossa Olha que dó A primeira forma dele é fraquinha Cell Você vai ser derrotado rapidinho cara Você tá bem fraco Oh ele se transformou Não tá fraco não Meu Deus Beleza Por essa eu não esperava não Tá eu tô combando muito Cell Olha isso ele nem clica Você matou o cavalo Mentira Ah não Cell Agora eu vou acabar contigo Tu derrotou um cavalo mano Cavalo não tinha nada a ver com isso Tá Cell Agora você vai apanhar muito cara Você me deixou furioso Toma Ele é o maior capaz de xixi do mundo Ele derrotou um cavalo O cavalo não tinha nada a ver com a nossa luta Cara Agora eu tenho 1 milhão e 700 de TP Eu vou tentar deixar o meu Cono 2000 O meu Dex no 2000 E a minha força no 1300 Então eu já cumpri mais um objetivo Que é deixar meus status nivelados E minha próxima missão É lutar contra Cell de novo Cell disse que ele vai parar de lutar Até você se tornar mais forte Onde são os outros androids Vai para Dirtstone Ué Sério que eu vou ter que ir pra lá mais uma vez Bom Cheguei aqui em Dirtstone Vamos chamar esses androids pra ajudos Pra vir lutar vai Parece que 16 é mais forte que o 17 Qual será o seu propósito? Derrote o número 16 e 17 Beleza Vamos lutar contra os dois de uma vez só E eu vou acabar com eles Como o 16 é mais forte Eu vou focar no 16 Tá Eles dois juntos estão dando um trabalhinho Beleza Eu vou ter que comer uma carne Porque os dois juntos é forte Vem cá seu calvo Tá Eles estão muito fortes Eu tenho que tomar cuidado Nossa Eu não estou enxergando nada Socorro Oi O bom androide calvo Eu já derrotei Falta só o cabeludo agora Vem 17 Eu já derrotei a sua irmã E você vai ser o próximo Tá O 17 não é forte Eu não consigo lutar contra ele de boa Foi mal o 17 Mas você vai ser derrotado agora É meu amigo Você foi derrotado E eu uso aqui para proteger Já tem um milhão novamente de status Agora é só Opa minha super forma Pra 3 E desse jeito eu consegui desbloquear o super saiyajin bombado É eu fiquei gordão Não bombado Mas esse não é o saiyajin que eu quero Então eu tenho que upar mais uma vez Boa Super forma 4 Cara eu fiquei mais gordo Eu não liberei o super saiyajin 2 ainda Eu tenho 200 mil de TP E para liberar o super saiyajin 2 Eu preciso de 800 mil Então eu preciso fazer mais uma vez o modo história Parece que o céu finalmente conseguiu absorver o número 17 Isso não parece nada bom Derrote o céu Oh então eu vou lutar contra o céu mais uma vez cara Vem céu Você não vai aguentar a luta Porque eu estou gordão cara Tá esse céu está um pouquinho forte cara Oh ele veio perfeito Que isso Tá agora ele está dando muito dano Bom mas mesmo assim Eu confio no poder dos gordinhos Vai céu Você tem que ser derrotado Eu estou te batendo muito cara Tá esse céu está muito forte e resistente Meu Deus Cara olha isso Eu estou arrebentando o céu Ele não vai ser derrotado Tá vou te parar para comer Senão quem vai ser derrotado vai ser eu Meu Deus cara Eu não aguento mais bater no céu Ele é muito resistente Olha isso Boa derrotei Ufa essa batalha cansou meu braço hein Meu Deus Vamos pegar os status para proteger E eu ganhei mais 1 milhão de TP Eu preciso colocar 100 em mente E faltou 6 mil TP Nossa cara Eu vou ter que fazer um treininho rápido Já que é só 6 mil de TP Eu vou fazer essa concentração aqui rapidão Pronto consegui 6 mil de TP Agora é só upar minha super forma para os 5 E desse jeito eu tenho o Super Saiyan 2 Então todos os meus objetivos praticamente foi concluído Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero Primeiro eu tenho que ativar o meu Super Saiyan 2 E já tenho 42 mil de Battle Power Ou seja eu estou muito forte E agora eu ativo o meu Kaioken Desse jeito meu poder vai multiplicar entre 10 vezes Ativei Meu Deus Agora eu estou muito poderoso Olha isso Tá Eu não aguentei Eu ainda não aguento Então meu objetivo ainda não foi concluído Então o esquema vai ser eu derrotar o Cell Pegar o meu TP E dividir melhor em atributos Vamos Cell Apareça com o seu poder máximo É eu tenho que ir para o bioma de Plains Antes de lutar contra ele Não vou fazer o que o Cell quer Ele morrerá pelas minhas mãos De onde vieram? Derrote Cell Juniors Meu Deus Nossa olha o tanto É só os cabeçudinhos cara Tá mas como Super Saiyan 2 Eu arrebento eles Olha isso Tá rapaziada Eu percebi que como Super Saiyan 2 Eu não tenho muita estamina hein Tá eu acho que só falta esses dois Cell Tá você é o último meu amigo Falou coleguinha Você vai de boa noite Na forma Super Saiyan 2 Eu ainda não tenho muita estamina Então eu tenho que upar meu SPI Vou usar para proteger E esses 700 mil de TP Eu vou colocar tudo em SPI E eu consegui 500 Agora eu acho que eu já tenho bastante aqui Lute contra o Cell ao máximo E salve o planeta Terra Tá essa luta vai ser difícil Meu Deus Venha Cell Tá o Cell está bem poderoso Mas eu estou conseguindo aguentar ele Ele tira muita vida Mas dá para lutar Uh ele se transformou Tá agora ele vai estar mais forte Ai Cell Toma mano Tá ele está muito forte Ele está muito forte Meu Deus Beleza Cell Gastei mais uma semente dos deuses Agora você vai de boa noite Certeza Tá pelo visto ele não está indo de boa noite É melhor eu comer Senão quem vai de boa noite vai ser eu Nossa Cell Estou te combando muito cara Você tem que ser derrotado logo Ui come semente Beleza consegui comer Caraca Quanta vida esse miserável tem Uou Derrotei Nossa Eu quase fui derrotado pelo Cell Que miserável Vou usar para proteger Ufa Zereia Saga Cell E eu tenho 6 milhões de TP Eu vou deixar o meu SPI com 1000 E vou tentar ativar o meu Super Saiyajin 2 com o Kaioken Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir E Kaioken ativado Bom até agora eu estou suportando bem É o meu corpo até que está suportando legal cara Se eu dividir bem o meu TP Eu acho que eu consigo aguentar hein Porque eu aguento por pouco tempo Eu vou tentar aumentar minha vida então Deixei meu Kong com 3700 E meu Dex de 2400 Vamos fazer esse teste mais uma vez Ativei o Kaioken vezes 10 E agora eu vou ativar o Super Saiyajin 1 E vou passar para o Super Saiyajin 2 Consegui 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 Olha isso Eu estou aguentando por bastante tempo Eu estou com 60 mil de Battle Power E vamos testar meu dano na mão Toma tá Nossa 7 mil de dano É muito dano É muito dano Desse jeito eu consegui criar uma nova transformação Do Dragon Block C E